Olá, eu sou Flávia Lippe, Master Coach do Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe. Também sou diretora-presidente do Instituto e a gente tem como objetivo trazer para você novidades sobre o mercado de trabalho, a sua carreira, alta performance, como se desenvolver, como crescer e como ser um ser humano melhor. Cidadania, trabalho, tudo de novo que você pode ter para a sua carreira, a gente traz para você. Aqui eu vou dar várias dicas para a sua carreira e para a sua alta performance. Bom, inteligência emocional é importante para a sua vida como um todo. Não é fácil ter inteligência emocional. Muitas pessoas acreditam que têm inteligência emocional e que não se permitem, às vezes, ter um problema com as suas emoções. Ter inteligência emocional é saber detectar quando você está com um problema com elas. E as emoções, elas podem mandar nos seus hábitos e no seu comportamento. Por isso, elas são tão importantes no seu ambiente de trabalho como também na sua vida. Vamos supor que o seu chefe seja uma pessoa um pouco destemperada. Esse cara está mais para chefe do que para líder. Esse destempero pode tirar você do seu centro e você pode ficar irritada, por exemplo, se você for secretária executiva dessa pessoa. Se você perde o centro, cada vez que ele fica destemperado com você, é sinal que você vai ficar irritada todos os dias do seu trabalho. Será que vale a pena? Será que vale a pena você ficar irritada por algo que você sabe que vai acontecer todo dia? Inteligência emocional é isso. É você entender aquilo que você não pode mudar e colocar para dentro de você apenas aquilo que você pode conhecer e que você pode transformar. A inteligência emocional, ela funciona para equilibrar os seus comportamentos e as suas atitudes diante das habilidades que você tem. Inteligência emocional é uma habilidade que você pode desenvolver. Como o humor, por exemplo. As pessoas acreditam que existem pessoas que nascem com bom humor e outras não. Isso não é muito verdade. Você pode transformar a sua personalidade com um pouco de humor que você coloca na vida. Claro que existem pessoas que são mais alegres, elas têm mais facilidade para sorrir. Mas o humor também pode ser compreendido e conquistado. Tem muitas ferramentas para você lidar com a inteligência emocional. E certamente ela é primordial, tanto no seu relacionamento amoroso, quanto com a sua família e principalmente no seu trabalho. Afinal, você pode ter um líder ou um chefe. E se você tiver ambos, você vai ter que saber lidar com os dois de forma muito diferente. Obrigada por me assistir até aqui e espero que tenham sido útil as minhas dicas para você. Se quiser saber mais novidades, entre no site www.idhl.com.br E até aqui e espero que tenham sido útil. E até aqui e espero que tenham sido útil.